Em sessão solene realizada aqui na Lespe, foram homenageados jovens que realizam trabalhos voluntários associados à maçonaria, integra a Ordem de Molay. A iniciativa do evento foi do deputado-tenente Coimbra do PL, que também já foi um jovem de Molay. De acordo com a Ordem de Molay do Brasil, a organização foi criada em 1919 nos Estados Unidos com o objetivo de criar bons cidadãos, que respeitem as leis, que convivam em harmonia com a sociedade e que atuem para auxiliar o próximo em suas necessidades básicas e educacionais e que, por meio do exemplo, sirvam como modelo a ser seguido por outros jovens. Incentivar futuros jovens, comungar com os irmãos dos mesmos valores. Então, esse é o verdadeiro propósito, inserir no jovem os valores que às vezes estão tão perdidos na nossa sociedade, inserir nesse jovem novos atributos, como a oratória, o posicionamento, a liderança, que acaba aprendendo dentro das salas capitulares e, com isso, o preparando para a vida de uma maneira geral. Um dos pilares da Ordem de Molay é a participação política. Por isso, a homenagem do Parlamento tem um valor significativo a esses jovens. É muito importante esse espaço que nos está sendo dado hoje aqui na Assembleia Legislativa, justamente porque uma das liberdades que nós prometemos defender como demolês é a liberdade política. Então, hoje, esse espaço que nos está sendo aberto aqui é muito importante para que a gente possa mostrar para todos os paulistas a importância da Ordem de Molay e o tamanho que ela tem aqui no Estado de São Paulo. Estima-se que a Ordem de Molay conte com cerca de 4 milhões de membros no mundo inteiro. É voltada para jovens do sexo masculino com idade entre 12 e 21 anos. O deputado-tenente Coimbra foi membro da Ordem de Molay e hoje é considerado um membro sênior. Hoje a gente tem diversos demolês que estão em posições relevantes nas sociedades. Médicos, juízes, advogados, eu como deputado, que tenho a honra de fazer essa sessão solene. Então, esses espelhos acabam sendo muito positivos para essa juventude, para se espelhar na coisa certa, nortear para o caminho correto. Então, eu fico muito feliz em ser um desses espelhos, em poder comungar com os meus irmãos no dia de hoje e colocar todos no caminho do bem.